Estamos de volta com o sorteio! Valendo um par de ingressos do cinema pra você curtir essa quinta-feira deliciosa, com gilminho. Com amor, ou com filhão, com irmão, com amigo. Vamos lá então, dona Mari. Bora de sorteio? Por favor. Tem tambor? Que rufem os tambores para saber quem é o sorteado desta quinta-feira. Fabrício Ferreira! Aí, final do telefone dele, 0758. Você deve comparecer à sede administrativa do Grupo RCN, na rua Euridia Chagas Cruz. Número? 807, com documento com foto. Exatamente, pra você retirar aí o seu par de ingressos. Não é bom? Isso é muito bom. Fabrício! Estou te esperando, tá Fabrício? Vem aqui buscar o seu ingresso.